Olá, queridos alunos! Estamos aqui para começar a segunda parte da nossa unidade 2. Iremos estudar nessa aula o método dedutivo e os argumentos. Vamos ver sobre o método dedutivo, argumentos e também regras de inferência para argumentos. Vamos ver aqui um outro exemplo. Vamos mostrar que essa implicação aqui, ela é verdadeira, certo? Para isso, basta mostrar que essa condicional é tautológica, ok? Então, vamos lá. Temos aqui essa condicional e nós vamos aplicar primeiramente a regra da dupla negação. Aplicando a regra da dupla negação, fica assim. Aqui, como se trata de uma proposição um pouco longa, comprida, eu não vou escrever ela aqui do lado, como eu fiz nos outros exemplos, porque vai ficar muito grande, tá? Vou escrever apenas o correspondente aqui do lado direito. Então, vamos lá. Agora, nós iremos aplicar a negação da condicional, ou seja, essa negação dessa condicional aqui, certo? Então, vai ficar assim. P, então, Q e aí a negação dessa segunda proposição aqui do consequente. Agora, vamos aplicar demórgão. Esse demórgão nós iremos aplicar nessa conjunção aqui, ó, tá? Nessa conjunção. Então, vamos lá. Vai ficar a negação dessa primeira aqui com a negação dessa segunda. Uma disjunção, né? Uma disjunção da negação dessa segunda aqui. Agora, nós iremos aplicar a negação da condicional duas vezes. Uma aqui, nessa proposição, e a outra aqui, ó. Temos aqui uma negação de uma condicional. Então, ficou aqui, ó, a negação dessa condicional P ou não Q e a negação dessa outra condicional ficou essa primeira proposição ou não Q. Vamos aplicar demórgão, certo? Vamos aplicar demórgão aqui nessa conjunção, ó. Então, vamos lá. Aplicando demórgão nessa conjunção, vai ficar a negação dessa primeira com a disjunção da negação dessa segunda. Agora, a gente vai aplicar demórgão e a negação, a dupla negação. A dupla negação aqui, nesse não, não Q, tá? E demórgão nós vamos aplicar aqui. Fica assim, ó. Não P ou não R ou Q, por causa da dupla negação. Agora, vamos aplicar a propriedade associativa e a comutativa. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Pra que que a gente vai aplicar associativa? Associamos primeiro esses dois, né? Não R ou Q. Aí, fazemos a troca da posição deles, comutando eles. E depois, a gente associa o não P com o Q, certo? Vai ficar dessa maneira, ó. Não P ou Q ou não R. Agora, nós iremos aplicar demórgão, tá? Vamos aplicar demórgão aqui nessa preposição, ó. Vai ficar assim. Não P ou não Q. Vamos aplicar a propriedade associativa de novo. Pra quê? Pra juntar aqui, ó. Essa preposição, ficar próximo dessa aqui. Por quê? Porque nós temos essa preposição e a negação dela. Então, como nós temos isso, a gente aplica o princípio terceiro escolhido, fica a verdade, né? P ou não P é sempre verdade. Aí, repete o não R. E aí, aplicando a identidade, quando eu tenho a verdade ou qualquer proposição, isso é sempre verdade, certo? Então, nós temos que essa condicional aqui equivale sempre à verdade, ou seja, ela é um... Bem, desculpe-me ter avançado o slide, mas só concluindo, no slide anterior, observamos que a condicional é sempre verdadeira, né? No final, então, se ela é verdadeira, ela é uma implicação lógica. Agora, vamos aqui para os argumentos e as regras de inferência, certo? O que é um argumento? O argumento, ele é um conjunto de proposições, né? Várias proposições, onde uma delas é chamada de consequência e depende das demais proposições. Essa proposição consequência é chamada de conclusão e as demais de premissas. As premissas, elas devem servir para provar ou, no mínimo, formar uma evidência para a conclusão. As premissas são denotadas dessa seguinte maneira, p1, p2, p3, tn, com n maior ou igual a 1. E a conclusão, a gente denota por quê? Assim, o argumento, ele é dado dessa maneira aqui, onde esse traço aqui, essa barrinha, é chamada de barra de inferência ou traço de acessão. E aí, nós temos que essa formalização aqui, ela pode ser lida das seguintes maneiras. p1, pn acarretam em q, ou que q decorre de p1 a pn, ou que se deduz de p1, pn, ou que se infere de p1, pn. Qualquer uma dessas leituras está correta para esse argumento, tá? Isso aqui é como um argumento é formalizado. Temos aqui um exemplo de um argumento. Se tivesse dinheiro, iria ao cinema. Se fosse ao cinema, me encontraria com Júlia. Não tenho dinheiro, portanto, não me encontrarei com Júlia. Aí temos a primeira premissa, que é se tivesse dinheiro, iria ao cinema. A segunda premissa, se fosse ao cinema, me encontraria com Júlia. E a terceira premissa, não tenho dinheiro. E a conclusão, não me encontrarei com Júlia. Certo? Então, daqui, desse argumento, nós extraímos as premissas e a conclusão. Vejam que a conclusão, ela acarreta dessas premissas aqui, né? Vamos falar aqui sobre a validade de um argumento. Disse que um argumento, dessa forma aqui, que é a forma de argumento P1, PN, acarreta em que é válido se, somente se, a conclusão que é verdadeira, sempre que as suas premissas forem verdadeiras. E quando um argumento não é válido, ele é chamado de solfismo. Na prática, para verificar se um argumento é válido ou não, nós usamos o critério de validade de um argumento. Então, o critério de validade de um argumento, ele diz assim, que um argumento, né? Ele é válido se, somente se, essa condicional aqui, onde o antecedente é a conjunção das suas premissas e o consequente é a conclusão, se essa condicional for uma tautologia, ou seja, quando a conjunção de suas premissas, né? Ela implica na conclusão, porque nós vimos anteriormente no teorema de implicação lógica, que se uma condicional tautológica, ela também é uma implicação lógica, certo? E lá do conceito de implicação lógica, que ela é verdadeira sempre que a conjunção das premissas forem verdadeiras. E esta só será verdadeira se todas as premissas forem verdadeiras, pela tabela verdade da conjunção, certo? Porque na tabela verdade da conjunção, ela é verdadeira a conjunção quando as proposições são todas verdadeiras, ok? Bem, a validade de um argumento depende apenas da sua forma e não do seu conteúdo, ou da verdade e da falsidade das proposições que o integram, certo? Exemplo, se João está vivo, então está morto. João está vivo, logo, João está morto. Aqui eu tenho um argumento. A primeira premissa é essa, se João está vivo, então está morto. E aí, colocando em termos simbólicos de proposição, nós temos P, então Q, onde P é João está vivo e Q é João está morto. A segunda premissa é João está vivo, que é o P, já representamos. E a conclusão é João está morto, que é justamente o Q. Então, esse argumento P1 e P2 acarretando em Q é um argumento válido. Por quê? Porque a conjunção de P1, da premissa A1 com a premissa A2, desculpa, a condicional da conjunção dessas duas premissas com o Q, que é a conclusão, ela é uma condicional patológica. Ou seja, colocando aqui em termos simbólicos da proposição, nós temos que essa primeira premissa substituída por essa condicional, P, então Q, e essa segunda premissa substituída por P. Colocamos aqui dos lados das premissas. E a conclusão substituída por quê? Essa condicional é uma tautologia, como nós vamos ver na tabela seguinte. Olha essa tabela verdade que nós fizemos. P, então Q, P, então Q ou P, certo? Já fizemos bastantes exemplos aqui. Então, vamos analisar aqui apenas essa conjunção, certo? Então, nessa conjunção aqui, nós temos P, então Q, que é aquela primeira premissa, né? Aqui. Desculpa, P, então Q e P, que é a conjunção das premissas, né? E a condicional com Q, aqui. Então, nós vamos analisar essa coluna condicional com essa coluna aqui, que é do Q, certo? A condicional, ela é falsa somente quando o antecedente é falso e o consequente, desculpa, o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. E aqui nós não temos nenhuma situação, porque a única linha em que o antecedente é verdadeiro é na primeira. E aqui o consequente é verdadeiro também. Então, nós não temos essa situação em que essa condicional será falsa. Então, ela será sempre o quê? Verdadeira. Se ela é verdadeira, ela é uma tautologia. Então, sendo ela uma tautologia, então esse argumento aqui, ele é válido. E ele é um argumento, né? Que ele é uma regra, ele é chamado de modus ponens, tá? Nós vamos ver essas regras mais na frente. Então, vamos ver o quê? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem, chegamos ao fim da nossa aula e este estudo pode ser continuado no fórum de discussão da unidade e também discuta com seus colegas lá no fórum e veja os materiais complementares antes de responder a atividade avaliativa para ajudar vocês a resolver essas atividades Muito obrigada a todos e até a próxima aula